Estamos de volta com o seu espelho mágico. Ah, gente, hoje eu estou aqui com a Mariana Gavioli. Ela que é professora universitária, tem uma história linda de superação de vitória e venceu o câncer de mama. E com a médica dela, a doutora Flávia Neri. É mastologista, é um anjo loiro, uma médica super com empatia. Que coisa maravilhosa, né? Mas antes de prosseguir aqui meu bate-papo com elas, eu quero dar uma dica para você. O nosso parceiro é de saúde, não é mesmo? Laboratório Mansone. Você precisa de fazer seus exames laboratoriais? Então, está aberto hoje, gente. Ligue agora mesmo para o Sr. Geraldo. 3, 2, 7, 4, 8, 6, 30. 3, 2, 7, 4, 8, 6, 30. Bom, gente, hoje nós estamos contando a história da Mariana, né Mariana? Para você que ligou a telinha agora, a Mariana venceu o câncer de mama estando grávida. João Pedro hoje está com quantos anos, Mariana? João Pedro vai fazer 3 anos agora em novembro. 3? 3 aninhos. Que maravilha. E a pergunta que não quer calar, né? Que todo mundo deve perguntar. Está ensaiando aí? Está querendo mais? Por enquanto, eu tenho que esperar ainda, sabe, Patrícia? Porque os médicos sempre recomendam um período de 5 anos. Então, enquanto eu acabo esse período, eu ainda estou só com o João Pedro em mente. Como que é a sensação de vencer um câncer de mama? Você deve querer gritar isso todos os dias, você deve acordar diferente todos os dias. Patrícia, eu falo assim, vencer um câncer de mama é uma luta muito difícil, realmente, sabe? O tratamento, ele é pesado, o olhar do outro para você, principalmente porque eu fiquei careca um tempo, é muito difícil. Mas eu falo assim, eu preferi muito mais ter um câncer de mama, que eu sei que é curável, que foi como eu fiz o tratamento, do que ter uma doença crônica que eu não teria qualidade de vida. Claro. Então, hoje eu tenho total qualidade de vida. Tudo que eu fazia antes, eu faço hoje normalmente. Faz até melhor, né? Até melhor e com uma vontade de viver muito maior também. Que coisa linda. Doutora Flávia, conte para mim. Qual é a porcentagem aí de cura do câncer de mama? Sim, estou vendo a Mariana falar nessa questão, né? De ter preferido ter um câncer de mama do que outros tipos de câncer. O câncer de mama, nos estágios iniciais, ele tem uma porcentagem de cura de 90, 95%. 90% é muito grande. É muita gente, né? Muito grande. Muito grande. Quanto antes, melhor. E acaba, Patrícia, que os mitos, as fake news, né? Que também existem na mastologia, atrapalham muito a procura dessa paciente ao diagnóstico, né? Ao rastreamento. Então, tem medo de fazer mamografia. Tem medo de doer. Medo de aumentar o risco de câncer, fazendo mamografia por causa da radiação. E a radiação é mínima na mamografia. Medo de se mexer, piora. É a falta de informação. Muita falta de informação, não é? Muita falta de informação. Então, a cura é muito grande, né? Então, por falar em cura, gente, você que é meu seguidor, meu telespectador, que me seguem, lembram da Débora Faria? A Débora esteve conosco aqui no Espelho Mágico, no outubro do ano passado, no Espelho Mágico do ano passado, falando sobre a importância aí do outubro rosa. A Débora veio, ela estava calva, né? Ela tinha tirado todo o cabelo, ela perdeu o cabelo, os cílios. E ela fez aí uma história maravilhosa nas redes sociais, com o perfil, o arroba nasce uma borboleta. Gente, nasceu a borboleta mesmo. Que transformação! E hoje, a Débora está curada, gente. Então, é uma maravilha a gente poder dar essa notícia aqui da cura da Débora. E ela, carinhosamente, nos mandou aqui um vídeo. Vamos assisti-la? Olá, pessoal. Meu nome é Débora Faria. Estive o ano passado no Espelho Mágico com a Patrícia Diou, contando um pouco da minha história durante o tratamento contra o câncer de mama. Um ano depois, estou aqui para dizer que terminei o meu tratamento, estou curada e muito grata por isso. Então, eu queria deixar o meu recado para que vocês se cuidem, cuidem da alimentação, façam atividade física de forma regular e mantenham os exames e as consultas de rotina com frequência. O diagnóstico precoce realmente salva vidas e a prevenção é o melhor caminho. Então, não deixem de se cuidar e para quem já está passando esse tratamento, eu queria dizer que tenham força e fé que o câncer de mama tem cura e é possível chegar até a vitória. Muito obrigada, um beijo e não deixem de me seguir na minha página, que chama Nasce Uma Borboleta, onde eu conto um pouco dessa experiência tão transformadora. Nasceu uma borboleta, Débora. Que maravilha, gratidão e alegria. É muito bom anunciar a sua cura aqui, nós que acompanhamos o seu tratamento. E eu quero saber da doutora Flávia o seguinte, as recomendações da Débora ali são super assertivas, não é mesmo? Exatamente, falei que eu vou pegar o gancho da Débora aqui. Esse ano, o tema da campanha é quanto antes melhor, todos contra o câncer. E a mudança de hábitos de vida vem muito forte nessa campanha, porque hoje nós temos trabalhos científicos que comprovam que com essa mudança, prática de exercícios físicos, alimentação mais saudável e controle da obesidade e diminuição do consumo de álcool, diminui em torno de 28% a chance dessa paciente ter câncer de mama. É muita coisa. Então é uma coisa verdadeira, porque as pessoas falam, ah, mas médico tem mania de falar isso, né? Não come, não beba e tudo. Mas isso realmente é comprovado e a gente vê que tem uma diminuição da incidência muito grande, realmente. Médico tem mania e a gente, quando tem alívio médico, a gente fica olhando se o médico vai beber, né? E se vai fumar. Se vai fumar ou se vai, como é que é, né, gente? O médico tem uma vida também. Mariana, conta pra gente aqui. Você fez aí depois também a reconstrução da mama. Um outro fator muito importante pra sua autoestima, não é mesmo? Com certeza, Patrícia. Isso, eu falo por isso que o anjo Flávia, né, sempre do meu lado, ela teve muito cuidado com essa questão da reconstrução. Então assim que a gente fez a mastectomia, a gente colocou um expansor inicialmente, acabamos o tratamento e em seguida a Flávia já fez essa questão da reconstrução. Então ela conseguiu preservar minha areola, meu mamilo. Então assim, pra mim, em questão da minha autoestima em relação à mastectomia, eu sou muito bem tranquila. Uma pergunta que vários seguidores fizeram lá no arroba Patrícia Joe. Patrícia, pergunta pra doutora Flávia. O silicone, colocar o silicone prejudica a mama? Pra quem vai fazer a mamografia, é prejudicial? Isso é um mito, Patrícia. Mito? É outro mito. O silicone, a prótese de silicone, ela pode ficar abaixo do músculo peitoral ou à frente desse músculo, atrás da glândula mamária. Então a glândula mamária vai ficar toda à frente. Então, não atrapalhe a visualização de nódulos, pode fazer mamografia, não rompe a prótese, a prótese é super segura, não rompe fazendo mamografia. A hora de fazer o exame, tudo bem? Pode amamentar, pode avaliar, então a gente hoje sabe que o silicone não é prejudicial, não atrapalha no diagnóstico do câncer. Hoje a gente tem um tipo de câncer que não é câncer de mama, que está relacionado ao câncer, às próteses mamárias, que é o linfoma de células anaplásicas, que é raríssimo, que pode dar em pacientes com prótese. Mas é tranquilo de se lidar, é muito raro. Deixar de amamentar por conta do silicone também. Não é motivo para isso. É mito também. Sim. Gente, eu vou sair daqui turbinada. Mito. Pode falar, doutor. Não, é isso, então é mito. E você, Mariana? Você pensa em amamentar, agora numa próxima gravidez, uma gestação. O que passa na sua cabeça, Mariana? Compartilha com a gente. Patrícia, eu falo assim, um dos motivos que me ajudaram a descobrir o câncer foi a minha vontade de amamentar. Então, eu sempre tive na minha gestação, eu estava fazendo os cuidados todos exatamente para isso. Então, assim, eu não tenho mais a mama direita, que foi reconstruída, mas eu tenho a esquerda. Então, sim, se eu vier até uma próxima gestação, eu vou fazer de tudo para poder amamentar, porque eu sei dos benefícios da amamentação. Excelente. E por falar em amamentação, eu lembrei de uma dúvida aqui muito recorrente também, porque os homens, né, gente, esse programa também é feito para os homens. Com certeza. Eu quero saber, homem, tem o câncer de mama também? Sim. Geralmente, os homens que têm câncer de mama, eles têm alguma história familiar ou alguma mutação genética. Mas a gente não sabe quem tem, né, essa mutação. Os homens, a porcentagem dos homens é 1% das pacientes. É muito pouco, né? De todas as pessoas que têm câncer de mama, é mínimo, mas pode acontecer, né? E por falar em homem também, porque eu estou falando aqui, eu estou lembrando, gente, o marido da Mariana, ele desenvolve um trabalho muito legal, que ele é treinador e ele dá uma inspiração completamente para as pessoas que sofrem de câncer, não só o câncer de mama, não é isso, Mariana? Isso. O Pedro, ele tem um trabalho muito bacana com pacientes oncológicos, que o meu marido também, ele já foi, é um ex-paciente oncológico, então ele vem com um trabalho de desenvolvimento humanizado. Então, ele trabalha com diversos pontos durante o tratamento mesmo. Então, a questão de sono, da alimentação, do exercício físico, da gratidão, da rede social, do convívio social, sim. Então, é um trabalho muito bacana que ele vem envolvendo. Gente, que interessante, é o Pedro Almeida, né? Não, depois nós vamos fazer um programa também para divulgar, né? Gente, estamos chegando ao final do nosso programa, ai, que programa gostoso. Vocês querem deixar aqui um contato? Como te encontrar, doutora Flávia? Sim, sim. No Instagram, né? Flávia.neri.100. Está aí na sua tela, gente. E eu trabalho no Instituto Gestare e na Maternidade Santa Fé. Atende lá. Estou à disposição. Sim. Pois é, você que está na dúvida aí, está com medo de fazer o exame, marque já a sua consulta, procure. Lembre aí, o outubro está acabando, gente, mas é o ano inteiro, nós temos que nos cuidar. E você, Mariana? Para quem quiser ir encontrar a Mariana, saber um pouco mais sobre essa história de superação, de vitória, como te achar? Eu também estou nas redes sociais, estou no Instagram, que é mari__gavioli. Então, lá eu falo um pouquinho de como está a minha vida hoje em dia, os cuidados com a questão de exercício, com a alimentação, que vem bem forte nesses pontos agora. Nós agradecemos imensamente a presença aqui da Mariana, da doutora Flávia também. E para você, nosso telespectador, nosso seguidor, compartilhe o nosso programa nas redes sociais, o endereço está aí no arroba patriciadjou. Compartilhe. Se você ver que tem alguma pessoa, alguma amiga que precisa de saber dessas informações que a doutora Flávia trouxe aqui com a Mariana, fiquem à vontade, compartilhe. Hoje eu dedico esse programa à minha amiga Larissa Seda Mendes. Um grande abraço, está aí nos assistindo. A sua cura foi decretada, minha querida. E eu tive certeza, hoje aqui, contando essas boas histórias. Gratidão e alegria. Excelente semana para todos vocês. Um beijo, gente! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma